São Banda Marcial Guarda de Vim de São José dos Pinhais, maestro João Carlos Maximiano, data da fundação 24 de agosto de 1991, títulos e participações, tricampeã paranaense, vice-campeã nacional, bicampeã infanto juvenil e geral em Itatiaia. Rio de Janeiro, 1996, bicampeã geral em Gaspar, Santa Catarina, 97, campeã infanto juvenil Santa Isabel, São Paulo. Recebemos aplausos, Corporação Ponta Marcial Guarda de Vim de São José dos Pinhais, Entidade Mantenhadora, Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, com patrocínio, o ponticário. Participante 75, comissão de frente 11 por 40, instrumental percussão 15, pessoal de apoio 9. Regente João Carlos Maximiano, São José dos Pinhais, Estado do Paraná, população 170 mil habitantes, roubação 8 de julho de 1973, atividades econômicas, em indústria, art cultura de ger 어�iras, de promésio. Crependo Municipal, Luís Carlos Santinho. start into county range year-over. Os aplausos para a comparação Manda Marcel Guadalupe de São José dos Minares Movimentação do pessoal de apoio Para a apresentação de duas peças musicais Com a opção da comparação Regente João Carlos Marciano O governo da cidade de Goiânia Está apresentando O quinto concurso nacional de bandas e fanfazas Cidade de Goiânia Projeto Musicalidade Coordenador Paulo Silva Só para dar início a sua apresentação Está apresentando a banda Marcial Guadalupe de São José dos Minares O quinto concurso nacional de bandas e fanfazas Amém. 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 Amém.